Música Olá, muito bem-vindos ao programa de hoje E essa terça-feira está super legal aqui no Feminíssima Então não sai daí Música Domingo vocês já viram novidades aqui direto a Fino Trato E hoje, terça-feira, é dia de conferir mais novidades que chegaram E a gente começa com essa mochila metalizada Bárbara, que linda, né, gente Não, tô apaixonada, né, Lia Pode ir mais pela cena lateral Olha só, olha que linda Não, e ela é um luxo, não é? E é impressionante como a mochila voltou Voltou com tudo, né Cabe tudo, tá chiquérrima Ela é bem espaçosa Não, bárbara, gurias Linda Achei linda também O que mais que temos de novidades hoje? Então, algumas coisinhas novas Olha que linda essa peça aqui, gente Ela tem uma regatinha embaixo Com esse detalhe em cima, ela faz em preta também Tá linda mesmo Com o laço, não é? E com essa aí Essa aqui são umas blusinhas da Guess Aqui nós temos uma camisa básica do Miele Linda também Bem tradicional Aquele azul cobalto que também vai estar super em alta Lindíssimo Os tricolinhos já estão chegando, né, Carmen? Esse aqui, olha os detalhes aqui, todo em brilhinho Tá uma graça Esses ilioses aqui, ó, gente O brilho tá dentro do iliose É um amor Lindo mesmo, gente Aqui um Guess Os jeans da Guess, né Que todo mundo ama de paixão Com o rasguinho no joelho Que também tá super em alta, né E olha de... Maravilhosa Detalhe embaixo Diferenciada Pra quem nunca vestiu um jeans da Guess Tem que vestir Porque ele veste maravilhosamente bem Quando tu começa a fazer Guess Tu não usa outra marca, não é? É impressionante Tanto que a gente sempre prioriza Porque ele tá ali, a lavagem dele tá linda Verdade Que lindo com aquele tricol, né? Pois é, né? Olha que aquele tricol Ai, gente, que divide mais Verdade Lindo Sensacional Ah, essa aqui a gente até mostrou no domingo Mas tem outra cor, não é? Só que essa aqui tem outras cores, aham E ela é linda também Lidíssima Olha essa aqui com esse corinho em cima, gente Pra meia estação Que blusa bacana Quem não usa, quem não precisa de uma blusinha assim, né? Isso aqui dá pra trabalhar Tu tá sempre bem vestida, não é? Verdade Final de semana ela é confortável Com jeans, com legging, com tudo, né? Lindas Eu adoro essa blusa também Esse vestido aqui eu sou apaixonada Com a manguinha Não, olha aqui Que é o chante Esse costura aqui dá uma loucada também, né? Ele veste muito bem esse vestido Ele é lindíssimo Eu gosto de falar os preços, né? Gente, é R$229 esse vestido Muito bom, hein? Esse aqui dá Essa espinha de peixe Olha que lindo Olha que graça Ele tem esse detalhe embaixo, ó Que se quiser fazer uma rachinha, gente Ele é tipo uma lãzinha, não é? Ele é tipo uma lãzinha, mas não é muito pesado, tu viu? Sim R$199 esse vestidinho, gente Sim Ele é com blazer preto, que lindo Então vocês não tem noção como os preços da Filtrato são bons Olha esse aqui, gente Que doce também Esse aqui parece um tricô camuflado, né? É um tricô camuflado, isso mesmo Essa peça R$2,00 Ele é um tricô de linha, né? Ele é bem pra agora Sim Bem perfeito pra agora Essa blusa, gente, tá sendo um sucesso Quem não gosta? O xadrez que também tá vindo com tudo nesse inverno Que toque, né? Bem gostosa, bem macia R$129 essa blusinha Muito bom também Essa aqui eu achei o amor Que linda, né? Ela abre na manga aqui, gente Ó, tem esse detalhezinho de brilho É uma graça E olha pra essa calça aqui O que que é? Essa calça não é uma calça branca Ela é uma calça off, né? Essa calça tá maravilhosa E esse corte eu acho sensacional também Essa é uma calça da Banabana Mas as calças da Banabana são maravilhosas também Essa calça é R$239,00 Ela tá linda Linda Ali nós temos também a em corinho Da Handbook Que a gente também mostrou no domingo Só que em outra cor Essa é a calça que eu amo Que é a calça que eu tenho Eu amo ela Porque ela veste muito bem, né? Essa calça não precisa fazer nada Ela vem a cara do inverno Ela é ela que se acomoda ao teu corpo Essa que é a diferença E essa é uma gás preta básica Só que ferna Pra usar com salto Pós-intermediário pra alto Com blazer Maravilhosa, gente Ou até com essa blusa aqui Ai, tô vendo Várias composições a gente pode fazer aqui Olha que show Muitas Pois é, essas são apenas algumas das novidades Que a Fino Trato recebeu Mas pra ver melhor Tem que vir até aqui Na Dom Pedro II Número 1534 Descendo a Plínio É naquela parte da Dom Pedro Que é na contramão Uma quebradinha da Dom Pedro Isso Na frente Quase em frente Eu visualizei É só buzinar Ou apertar na campainha Que você guarda o seu carro aqui Com toda a segurança Porque tem grade E pode olhar com tranquilidade É isso, meninas Obrigada por hoje E até a próxima Obrigada a nós Isso aí Hora de sobre e mesa Com Júlio Cardoso Hoje temos uma convidada Super especial Que é a Cláudia Que é responsável pelos arranjos Dessa mesa bárbara Não é, Júlio? A nossa ideia hoje Foi fazer algo bem em residência Assim mesmo Tipo, abrir os armários Por receber em casa Isso Diferentes Misturar tudo E criar uma mesa legal Com as coisas que eu tenho em casa Sem me preocupar muito Claro que vai na sobremesa Loca Claro É, isso que eu ia dizer Se não tem em casa Se quer ter alguma Dar algum detalhe diferente Vai na sobremesa Até porque a gente não A gente loca qualquer É a quantidade A gente não tem um mínimo De quantidade para a locação Então a ideia é realmente Misturar com as coisas de casa Criar um clima bem natural Sempre receber de uma forma criativa Não é, gente? E com afeto, né? Com afeto Que é o que essa mesa mostra Júlio, para quem não assistiu Os nossos outros programas Vamos falar um pouquinho Da sobremesa Não é? Que é uma empresa De locação De objetos 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 Que tu possa compro a mesa E que possam ficar interessante Então, ó, não se assustem Se não tem uma louça linda Como essa Dá para alocar Mesmo que sejam dois pratos Exatamente E, tipo, por um curto período de tempo Ou por um tempo maior Enfim, como a pessoa preferir Aqui a gente misturou bem as estampas Pegou estampas diferentes E a gente vai Ainda dar uma mexida aqui Para ver que Essa orientação vocês dão na sobremesa Sim, sim, sim Quando o cliente vem Para o nosso atendimento A gente tenta já auxiliar De acordo com o que ele precisa Naquele momento E também já mostra outras coisas Porque às vezes o cliente Vem esperando uma coisa E leva outra E ele também pode trazer Uma peça da casa dele Para ver o que ele compõe Coisas da sobremesa Esse dia a gente atendeu Uma cliente Que vai fazer uma festa Num condomínio Ela tem alguns móveis azuis E queria, de repente Combinar algumas coisas Com o que ela tem lá E a gente levou só louças azuis E combinou E muito legal Vai ter ficado linda E aí abre os armários delas Ai, a gente quer levar a Cláudia A gente dá a Cláudia Foi quem mandou a gente Para o jardim colher Mas será que a gente Vai saber fazer a Cláudia? Vai saber fazer, sim Não, a gente chama a Cláudia Hoje a Cláudia vai mostrar Um pouquinho Vai mostrar um pouquinho Como é que a gente Mistura essas ideias todas Porque às vezes Essas são plantas que a gente Realmente tem no jardim E pode usar Claro Pode colher E pode usar Sim, aqui foram só verdinhos É, aqui a gente Trabalhou só com verdinhos Mas a gente tem Plantas de corte Aqui também Porque as flores Ou plantas são de corte Ou plantadas Então aqui eu procurei trazer Folhinha verde Que essa aqui é o Ruscus Que é uma folha que dura bastante E a gente pode trabalhar com ela Só na água E quem tem Ela é plantinha de arbusto Então às vezes tem na casa da gente E a gente nem sabe Que pode usar ela Então o que eu fiz Ela é um galinho grande A gente limpou o galho Tirou as florzinhas de baixo O que é importante é você saber Usar ela no local certo E tirou as folhinhas de baixo Deixou um galhozinho Da altura do vaso E tu faz esse arbustinho E ele dura um monte Depois esse arranjinho aqui Vai durar 15 dias Mais 30, 40 dias Posso abrir um parênteses, gente? Pode Pra quem está vendo aqui O nosso cenário atrás Nós estamos numa loja super fofa Aqui na Bordini Que é arte à parte, não é? E que tem peças lindas Gente, eu estou apaixonada Pelas coisas que tem aqui Porque tudo aqui é lindo, né? Inclusive a gente pegou Algumas peças da loja Eu vi que vocês roubaram Algumas peças da loja Pra colocar aqui Vamos lá Deixa eu continuar aqui Nas plantinhas então Assim, hoje tem toda uma moda De a gente trabalhar Com os plantadinhos, né? E tu vai no supermercado E compra os plantadinhos Só que eu não uso O vasinho do supermercado Então o que a gente faz? A gente transporta ele Pra um vasinho de amedro Que poderia ser uma cremerinha De doce da sua casa Alguma coisa assim Super mega fácil Tira do vasinho Não mexe na areia Nem nada E coloca ela dentro do vaso É uma suculenta Que dura bastante também Depois ela pode brincar Com a casa da gente E esse coqueirinho aqui também Não é? É, isso aqui é uma palmeirinha Uma palmeirinha areca É um coqueirinho Mas é uma palmeirinha areca Que muitas residências Tem no seu jardim Claro que a gente não pode pegar Aquela folhona grande, né? Mas os brotinhos todos A gente pode pegar também Essa aqui é plantada também Ela tá com raizinha e coisa Porque a gente comprou O vasinho de plantada Mas se tu tiver na tua casa E for cortar Então tu deixa ela só na água também Claro E ela vai funcionar E vai durar um montão também Depois eu montei aqui Uma outra ideia também De uns arranjinhos mais elaborados Que a gente tem assim Um mix floralzinho aqui Que é Isso aqui é semente de eucalipto A gente compra isso Nos fornecedores Nos distribuidores de flores Vem num pacote grande Mas eu reduzi elas Fazendo os cortes Pra trabalhar com ela pequenininha Isto é o eucalipto mesmo Já depois da semente Já Eu adoro eucalipto Depois que ele brotou, né? Isso aqui é calandiva Sabe aquelas florzinhas Que a gente compra no supermercado Coloridinhas Branquinha, amarelinha Isso aqui é a calandiva agora Híbrida Que tem a verde também Então também fiz um cortezinho nela Ela vira um galinho assim E eu trabalhei com floral aqui Porque eu usei uma base mais rústica A gente ia fazer uma ideia mais tropical Pois é, o Gil trouxe esse Esse suplá de folha de mostera Esses são da sobremesa São da sobremesa E essa plantinha aqui Que tá super na moda É pleumelis Isso aqui é um tipo de dracena Que ela é de arbusto também Que também a gente tem Nos jardins bastante isso E hoje eu, enfim Usei só a pontinha dela, né? Deixa eu tirar ela do floral aqui Ó Fiz um cortezinho nela, ó E ela numa aguinha Depois cria raiz de novo E tu replanta no teu jardim Então apesar da gente assaltar o jardim Pode voltar pra lá depois de novo também Então ela volta aqui pra dentro Deixa eu botar ela aqui dentro de novo E aí ficou um mix floral, ó Que ele tem saliências e reentrâncias Tem texturas diferentes E dar esse movimento todo no arranjo A gente fez esse aqui E fez o outro grandinho ali na frente também Que eu também usei uns brotinhos Espelha ácido Não, a gente não fez espelha A gente justamente brincou com essa coisa de Tuter a mistura e fazer Assim como foi feita as misturas dos pratos, né? A gente brincou também com os arranjos Cuidando bastante a altura Pra não atrapalhar uma pessoa de um lado da mesa Podendo conversar com a outra livremente, né? Porque a ideia sempre é misturar realmente Sim, tanto que tu misturasse os copos também Exatamente As louças aqui são completamente diferentes Então a gente misturou Mas elas conversam E elas conversam muito bem Porque elas têm um elemento em comum Que é a questão do bambu na volta Então a gente trocou e fez diversos conjuntos aqui, né? Aí a gente deu uma olhada pela loja Viu uns sabonetes naturais Que tem tudo a ver, assim Imagina tu fazer um jantar Cidade Lembrança Cidade Lembrança Não, isso é um carinho, né? Com certeza Aqui na loja também tem umas plaquinhas Que tem umas frases escritas bem legais Então a gente colocou também Pra ficar mais um mimo, assim E mais personalizado também, né? Hoje é convidado a ser adquirida também Com certeza Os porta-guardanapos rústicos Que são da nossa linha de porta-guardanapos E os guardanapos de linho também Pra misturar tudo isso E os copos a gente misturou todos, assim Que ficou muito bacana Eu acho que a composição ficou muito harmônica Porque apesar da gente ter linhas de desenhos diferentes A gente tem aqui cores que se coordenam muito bem Porque o verde como base ele é super neutro, né, Júlio? Ele combina com muita coisa O Júlio que se adaptou aos arranjos Ou tu que se adaptasse Pois então Ou foi uma coincidência Na verdade, assim, sempre quando a gente vai gravar um programa A gente se fala sobre o que a gente quer fazer Mas, assim, automaticamente a gente diz algo E dali sai, não? Gente, eles fazem casamentos Festas, eventos Tudo aquilo que a gente imaginar Relacionado a comemorações Vocês fazem, né? De qualquer tamanho, né? E a gente tem uma comunicação muito ágil, assim, né? Então, quando a gente fala Ah, a gente vai trabalhar com verdes, rostos Pronto, pronto Mas é que são anos mais de olho Então, ó, gente, assim como vocês podem ver Dá pra gente montar um jantar lindo Um almoço lindo de final de semana, não é? Exatamente Pensando até o ar livre com uma mesa dessas Porque agora o clima, ele é muito propício pra isso É, essa entrada de outono É muito gostoso comer na rua, não é? E a gente pode variar a louça Indo na sobremesa, alugando A alocação é super em conta, não é? Super em conta e fácil Vale muito a pena, não é? Vale muito a pena Até porque a gente não vai acumular várias cobertas de mesa em casa, não é? Então, é uma maneira de tu receber com muito charme E, claro, que não pode faltar as flores, né? E a ideia de trabalhar com verdes A gente trouxe pra uma ideia rústica Que é bonita, né? Mas ele entra hoje em muitos estilos Se a gente tivesse uma outra roça mais lisa Ele é muito democrático, né? Muito democrático Eu gosto muito Às vezes, até assim, a flor que tu trabalha O verdinho que tu trabalha muito com carinha de tropical Ele vai levar a festa pro lado do tropical Mas hoje, como a gente tá nessa onda de decorações orgânicas E mais naturalistas Então, ele entra muito bem Até com uma louça toda branca Uma louça toda cor-de-rosa Vou colocar um outro detalhezinho de verde Pra fazer um link disso Não, e aproxima a natureza também Isso é um pouco, realmente Natureza, exatamente isso Natureza Além de durarem um monte, né? Claro Porque daqui do teu jantar ele vira pra tua casa Sim No outro dia ele vira pra outra coisa Isso é Vai reciclando É, vai reciclando Aí, amei Queria sentar aqui e comer uma comida maravilhosa Então, daqui a pouquinho Gente, super obrigada por hoje E como vocês puderam ver Receber sempre é uma arte Nós queremos agradecer, então A loja que nos recebeu hoje Arte a parte Número 231 Aqui na Bordini Então, à esquerda De quem passa 24 de outubro Que é onde fica o nosso showroom também Que é onde fica o showroom da sobremesa Que é no... Isso No segundo andar No segundo andar, não é? E aqui, então, a gente já entra Já se inspira e vai lá pra cima É isso? Então, o que acontece sempre As pessoas sobem e vão pro showroom Depois, quando eu desço Daí é impossível Tu não encontrava um quino pra levar, né? Elas dão uma passadinha e compram alguma coisa Sempre pra levar embora Super obrigada Cláudia Eu que agradeço Muito obrigada Muito obrigada Porque a flor faz parte, né? A flor faz parte A flor, ela finaliza Uma mesa, não é? Ela finaliza a mesa Sem a flor não dá, não é? E semana que vem Estamos aí, né? É isso aí Então, semana que vem a gente volta Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Junto com o esporte Com a alimentação A farmácia de manipulação Ela consegue me trazer também Uma performance melhor Dormir melhor E também até pra parte estética Também é importante O que eu sinto Que me traz de melhor benefício É a questão da minha saúde A escolha da Cienza Foram por alguns fatores Primeiro, credibilidade A primeira vez que eu visitei a farmácia Eu fui convidado Pra conhecer o laboratório Então, isso dá uma confiança No produto muito grande, né? Um ponto importante É a questão de inovação Sendo uma farmácia de manipulação Mas ela acaba inovando Em alguns processos Na forma de entrega De comunicação com o cliente Então, isso eu acho Que é um ponto importante Quando eu procuro uma farmácia De manipulação Eu estou buscando Uma melhor qualidade de vida Ciência Farma Cuidamos de você Do jeito que você precisa Do jeito que você precisa Música Música Hora de Eudora aqui no programa E a Eudora, como você sabe E como nós já estamos apresentando Toda semana Ela se preocupa com a beleza Em todos os sentidos E hoje nós vamos falar de cabelos Vamos Pois é, será que a gente com os produtos da Eudora Precisa estar no salão toda semana? Não Mas claro que o salão é sempre importante Mas gente A Eudora tem uma linha de cabelos Que a gente já conversou que se chama Ciage Dentro da Ciage A Eudora já lançou diversas linhas Esta aqui é o lançamento da linha Diamond Também é uma linha de tratamento Para quê? Para quem está com cabelos opacos E sem vida Aí me perguntam assim Principais dúvidas Qualquer tipo de cabelo Pode usar essa linha? Pode Os pré-requisitos Que esteja opaco Sem vida, sabe? Sem aquele balanço Aquela coisa É diferente da linha de reconstrói fios Da rejuvenesce Cabelo enfraquecido De cabelo quebrado Pois é É impressionante como a Eudora Se preocupa com cada momento Da vida das pessoas Exatamente E o cabelo Ele reflete muito O momento que a gente está passando Seja um período de mais estresse Não é? Exatamente Ou de Assim Ou quando tu tem alguma coisa Ou se tu está mais feliz O cabelo também fica mais radiante O cabelo expressa muito O nosso sentimento Exatamente Exatamente E se preocupando com isso A Eudora lançou Essa linha nova O que ela tem de produtos diferentes? Bom Gente Primeira coisa É uma coisa chamada Nutri É a preocupação principal Pra tu ter brilho no cabelo Tá? Pra não ter o cabelo Com a sensação de estar sem vida Precisa nutrir Mas antes de nutrir Você sabe que a gente tem uma camada No couro cabeludo Natural Que protege Né? Sim Essa camada é natural Só que com o passar do tempo Todas nós Usando não química Mas principalmente Que usa muita química Vão se formando Umas camadas Que vão Não é É diferente Não é um detox Não é um antirresíduo Importante dizer Mas que vão Deixando o cabelo Como se ele ficasse Sabe? Mais grudado Assim Aí ele fica Tu arruma Mas ele fica Só fica Não tem Sabe? Aquela Up Não tem Sim Não fica solto No cardíaco Exatamente Que é a proposta Então O pré-shampoo Vocês imaginem como fazer Uma esfoliação no rosto Ou uma drenagem linfática Para usar o exemplo Por quê? Porque além de Tu vai usar um pouquinho Na mão Ele tem umas Até vou dar uma sujadinha Na minha mão Assim para ver Tem umas partículazinhas De brilho Mas ele é Olha aqui Ele é esfolia Ele esfolia mesmo A gente percebe Que ele tem uns grânulos Não é? Isso Que é isso Que vai Ai que cheiro bom Não Cheiro é muito bom Cheiro é incrível É Então Primeiro Lavar O couro cabeludo Paciência Lá Tem que usar Para tirar o melhor Do produto Diz a Juliana Faz o marco de proença E a carne É chute Tirar o melhor Do produto Então tem que fazer direitinho Primeiro fazer isso Por isso que é fundamental Essa orientação Da Ana A Ana não é Uma representante Unicamente uma representante Ela dá toda uma consultoria Porque ela ensina A gente A usar todo esse potencial Não é Ana? Tem que tirar o máximo Isso faz toda a diferença Não é? Claro Porque aí Eu não vou ouvir Aquela que já ouvi De uma cliente Meu cabelo ficou pesado Aí eu vou perguntar Como é que usou? É uma máscara Ah, botei assim No couro cabeludo Claro que vai ficar pesado Mas vamos lá Porque aí eu vou chegar Exatamente nesse ponto Depois De esfoliar Enxaguar bem O cabelo Tirar tudo Que fica enxaguar Não é um produto Eu Na minha opinião Segundo o Marcos Proenza Que pode usar diariamente Esfoliação Não A gente não faz diariamente Dependendo do grau De opacidade Do cabelo E da desnutrição Dele Porque ele vem Para nutrir Tu até pode usar A máscara E o pré-shampoo Fazer uma intensiva Porque ele é um produto De ação rápida Ele tem Um princípio ativo Que é o óleo de abcínia Junto com aquela Tecnologia Afinité 3D De Eudora Para penetrar E para tratar O cuidado é imediato Então às vezes Tem pessoas que precisam usar Mais com uma frequência Mais no início Se não Eu vou fazer o seguinte Eu vou usar A cada 10 dias Misturado com a minha linha Que eu sou progressiva Para o lugar Isso Aqui depois A gente vem O shampoo E o condicionador O shampoo Lavar normal Como todo mundo sabe Lava uma vez Menos é mais Não é um monte O shampoo é pouquinho Não Vamos pesar o cabelo Use o shampoo É um show E depois Neste caso aqui Todos os passos Que eu fiz hoje Estou ensinando para vocês E de acordo com O nosso cabeleireiro oficial O Marcos Proença E a nossa garota propaganda Que ama fazer cabelo e maquiagem Ela faz o cabelo e maquiagem Dela Juliana Paz Olha aqui Essa é a máscara Do tratamento Uma coisa importante Vou tirar aqui O que é essa escovinha? Essa escovinha Para poder passar a máscara A máscara ao longo do cabelo E um detalhe importante Nunca no couro cabeludo Gente, é um pecado Vai ficar o cabelo pesado Vai estragar Como a gente pode tirar mais? O que a gente tira mais dessa máscara? O de qualquer máscara hidratante Na verdade Eu vou falar dessa aqui Deutora Passou a escovinha Vão ficar várias mechas separadas Sim Aí com as mãos durante o banho Pega e vai, sabe? Amassando para fazê-la Para entrar no fio No córtex do cabelo Sim Para contribuir bem E ter o brilho Que a gente quer A média O tempo que tu fica Durante o banho Cinco minutos Tá bom Tem gente que quer ficar mais Dez, quinze Juliana Paz É uma que diz que fica vinte Sai do chuveiro Vai lá Depois ela volta e tira Mas não é necessário Segundo o Marcos É um produto de ação rápida Então cinco minutos São o suficiente Que é o tempo que tu tem Para chovar Isso Dar um pé Enfim As coisas que tem para fazer Durante o banho E para tirar mais Gente Fazer entrar no fio Ficar assim Pegar mecha por mecha Pegar a máscara Sabe? Para ela entrar Claro Para poder fazer Uma boa nutrição Claro que ela vale Para o pré-shampoo Vale o mesmo O princípio da máscara Não precisa fazer Se lavar um dia sim Um dia não Não vai fazer isso Um dia sim Um dia não Até porque a camada natural Do couro cabeludo Também a gente não pode destruir É como se fosse A flora da pele Qualquer esfoliação Acho isso que é bem importante A gente falar Depois gente Para selar O condicionador Aí tu pode optar Tem que enxaguar muito bem a máscara Não pode ficar um resquício da máscara Sim Tira bem Tira bem Agora tu pode optar Se tu vai usar Tem pessoas que costumam fazer Aquele acúmulo de produtos Elas vão deixando Porque elas acham Que o cabelo Vai ficar mais hidratado Não E nem inchavam bem Não é? Fica o cabelo pesado Fica pesado Fica o cabelo Ah esse produto não presta É ruim E aí a gente aqui Eu não estou falando só de odoro Para qualquer máscara Por isso que essa orientação É fundamental O condicionador O condicionador Ele é uma forma de selar Todos esses passos Que a gente falou aqui Antes de eu falar Do último produtinho Que eu vou usar agora Eu fiquei um show Então o condicionador Passou no corpo do cabelo Amassando também E tal Claro que ele não precisa ficar Cinco minutos Passa bem E tira completamente Que é uma dica Da Juliana Pax Sabe o que ela faz Na última água do banho Pega uma garrafinha De água mineral Claro que isso tem um custo Obviamente A última água Que ela joga No cabelo Depois que ela tirou Bem o condicionador É uma garrafinha De água mineral Temperatura quente Eu tô fazendo Fica hashtag Juliana Pax Bom Essa maravilha Essa maravilha Aqui é o óleo nutritivo O que ele vai fazer Como a gente tá falando De cabelo opaco Sem vida Ou seja Cabelo desnutrido Não brilha Correto Que nem pele Está desidratado Apertou aqui A pele vai pra dentro Não volta Né A pele mal Então Ele tem partículas De diamante Também Toda essa linha tem Eu vou fazer aqui Eu botei Dei um pump Um pump Dois Tem que ser No meu cabelo Dois no máximo Acho que exagerei Ó Vou fazer assim Tá E passa sempre Com ele seco Não Não depende Pode ser com ele úmido Pra fechar Com ele úmido Exatamente Porque ele é termo Protetor também Então olha aqui Primeiro eu pego Da pontinha Eu vou fazer rápido Aqui tá gente Mas a gente pode Não fazer tão rápido Vou fazer aqui Aí eu vou passar Que sobrou Eu vou no corpo Do cabelo Nunca na raiz Nunca Nunca Ele é um óleo Mesmo que você Tenha cabelo oleoso Você pode usar Porque a proposta É um óleo Ele é hidrossolúvel Tá Né Diferente Não são esses óleos Que vem e que Passa e fica Aquela Sim Não é um óleo hidrossolúvel Por isso que ele pode ser usado Com o cabelo molhado Claro Depois que você está no banho Ou carregar na bolsa Cabelo secou e tal Tem um efeito antifriz no meio Então durante o dia Esse aqui já vai pra minha bolsa Durante o dia Dá uma Eu preciso ajeitar Pega esse óleo e faz Mas gente É pouquinho Cabelo na carne Duas gotinhas Duas gotinhas Duas gotinhas Na palma da mão É Duas a três gotinhas Horrores E Ana me diz uma coisa Quem compra essa linha Fora o óleozinho Ganha essa receita Olha a frasqueirinha Vem prontinho Na frasqueirinha Vem prontinho Essa promoção só vale Até o dia 3 de maio Tá Ganha a frasqueira O óleo não vem junto Tá gente O óleo é separado O preço Foi dizer pra vocês É isso aqui É o pré-shampoo O shampoo e o condicionador E a máscara Tá Vem nessa receita Agora caiam pra trás Com o preço Preço promocional Até o dia 3 Depois é pro preço normal Aí é um bom presente Pro dia das mães Mas claro Dia das mães Tá aí eu tô cheio De estojos pra apresentar Na semana Que ele tem as novidades Fica no dia das mães Esmalteria Mas vamos ver Então vem assim É R$109,90 Até o dia 3 de maio Promocionado Se quiser dar óleo junto Ele tá R$39,99 Eu costumo dizer R$40,00 Porque a gente não tem um centavo Pra dar de troco Ou Fala agora na representante Que a Ana Faça as promoções dela Pra vocês também Perfeito E assim como a Ana Vem aqui toda semana Nos dar essas dicas E muita informação A Ana pode ir na sua casa Na sua empresa No seu trabalho Ou então você junta um grupo de amigas Faz a festa né Ana Faz Semana que vem Nossa consultora de beleza Eu Dora A Ana vai estar aqui conosco Novamente A gente ó Ansiosa pra ver a linha de esmaltes Hoje é dia de lançamento Aqui na Antonieta E a gente tem assim Uma paleta de cores aqui Maravilhosa É uma paleta que vai vindo Super em alta agora No inverno Né Otono e inverno Aí a gente deu um destaque Pra elas aqui na loja Não E Tá lindo A gente não sabe nem qual das cores Você tirar aqui Não é Porque na verdade São desde o clarinho ali Do salmão Do coral Até o marçal O uva Eles transitam bem Vários tons de pele Idade Né Cor Com certeza Então são cores bem democráticas Pois é Quais são as cores Cami Que vão entrar bem Assim pra festa No que que tu aposta No uva Né Porque o ultraviolet Foi eleito o Pantone De 2018 Então já veio várias madrinhas Aqui com a cartelinha de cores Precisando desses tons E daí tu vai trabalhando Naquelas variações Exatamente Ó Daí a gente trouxe Algumas apostas Esse aqui até É um tamanho maior Ele é um 42 44 Aquele que tu tem Atrás de ti Na manequim Também É um tamanho plus Esse aqui é plus Ele é um 46 É um modelo que é midi Né Ele é em camadas Aqui Então também não marca A cintura Aqui a manguinha Bem leve E é bom a gente salientar Que tu trabalha Também com plus Sim Porque a Antonieta Veste desde Da daminha Até A bisavó da nuva Isso Esse aqui é um 42 Então que eu te falei Aqui também A transparência Essa renda mais estilo guipira Também está muito em alta Não tão mais Tão bordado Aquelas rendas Mais brilhosas E a saia Que é sempre ótima Combina com vários tipos de corpo Porque o modelo sereia Também não é para todos os corpos que servem O Godet também não A Eva Z é um modelo que veste bem Eu queria mostrar Eu queria mostrar Um que eu vi aqui A gente já andou mexendo E este aqui Porque eu acho que Esse vestido É um escasal Bem escuro Que traz esses straps Não E as costas Eu não tinha nem visto as costas Bem aberto Maravilhoso E esse vestido Ele tem bastante elastano Então é para aquelas que gostam Ele borda bem Ele bem coladinho E assim Perfeito Porque não marca Eu até quis mostrar esse Para mostrar um contraste Entre um vestido E outro Entendeu? A gente tenta trabalhar Com uma variedade grande De tecidos Aqui também Porque não é Cada um tem um gosto Sem dúvida E esse aqui Com certeza É um vestido Que veste perfeitamente Ele marca bem o corpo Não marca o celulite Nada que ninguém gosta Fica super bonito Bem modelo sereia E daí tu pode abusar Numa clutch Num sapato Bem legal Um sapato do Pedro É De preferência Aqui um modelo Com mangas Olha Já todo bordado Isso Com bordado Esse é um vestido legal Também para uma mãe de noiva Não é? E esse bordado Em tons mais escuros Assim Está também super em alta O grafite Ele não briga tanto Com a cor do vestido Tem transparência Nas costas Vamos pegar alguma coisa Em vermelho Aqui Vamos lá Escolhe Porque eu não olhei os vermelhos Ah e esse aqui Vamos mostrar esse Carmo Que lindo Que ele é um modelinho Ombro a ombro E esse aqui Lembra o vestido Da Julia Roberts De uma linda mulher Sim Lindo né? Maravilhoso E ele também é de um crepe Com bastante elastano Ele é bem encorpado Esse crepe Não é? Tem uma fenda traga Também veste super bem Vamos ver mais Ah e agora também vai bombar ainda Já estava em alta Os babarrados Esse aqui É aquele longo Que tem um fendão bem aberto Para quem não gosta de tão longo Né? Tu tá mostrando Tá mostrando Tem bastante movimento As pernas livres E ao mesmo tempo É um longo Isso mesmo Esse aqui também é uma cor Que tá bem alta É um rosê Não é? Mas é um rosa antigo Esse aqui É um rosa antigo Ele é uma cor que eu que sou bem branquinha Não é uma cor que apaga tanto Quanto aquele outro rosa mais E tanto uma morena pode usar E tanto uma morena E ele é chique não é? Chique Com certeza assim Quanto mais minimalista É o que mais vai se ver Nas festas Né? Isso aqui ó gente Combinado Uma bela esmeralda Fica lindo Um sapato Tem duas fendas Um luxo Então Aqui os acessórios É que vão levantar Né? O look Deixa eu poder Vou pegar esse aqui também Porque o bordado Vai gritando E chamando a gente Olha que lindo Esse aqui é um vestido muito bonito Também é um tamanho maior Esse aqui é um 46 Tá lindo Né? E assim Ele é bem transparente Mas ele tem bastante bordado Então aqui por exemplo Ele tava O gordinho ali né? Que ninguém gosta de mostrar Sempre tem os truques Né? Sempre E esse bordado Caindo aqui sobre a saia Ele é ótimo né Carmen? Claro Porque ele alonga né? Não corta E é isso que me encanta Na tua loja Cami Vou mostrar esse aqui Também Sim Esse é bem minimalista Também O que me encanta Na loja da Cami É isso É que a Cami Atende E entende As mulheres Não é? Isso que é legal Isso é importante né? Porque a gente tem que Valorizar o corpo E não detonar né? Dentro de um vestido Então o modelo ideal É importante Sim É maravilhoso Com esse tecote Bem quadrado Atrás Também Um modelo clássico Assim que não sai de moda Né? Não tem tudo Vamos pegar uma estampa Aqui As estampas continuam Continuam Eu acho que é em função Desses casamentos Durante o dia Não é Cami? Isso Campo também E não tem mais isso né Carmen de Ai é inverno Não combina estampa Não Ainda mais é estampa floral É Ela combina super bem Dá pra jogar uma estolinha nude Né? No próprio tom Pois é Essa sugestão Isso mesmo dá Não é Cami? Não A gente tem aqui também Clutches Estolas Vários acessórios Pra contor Não Esse aqui Olha que lindo Esse vestido Pule bordado Também Super em alta Né? Que daí São mais espaçadas Não é aquela renda fechada Sim Não Ele tá incrível É E as madrinhas Os tons de salão Pêssego Também Também Em alta Ainda É o modelo que vai vir pra madrinha Pra mãe de noiva A gente coloca manguinha Quando a pessoa quer com manguinha A gente consegue fazer várias transformações E essa é a grande vantagem de comprar aqui na Antonieta Porque como eles têm ateliê próprio também Então tem como modificar o vestido Tem como Se tu gostou de algum modelo Reproduzir esse modelo em outra cor No tamanho Não é Escolhe renda Escolhe gordada Dá pra inventar É isso aí As festas agora vão começar a bombar Estamos em março Já vem muita coisa pela frente Já vai se programando Porque Os vestidos são únicos Não é? Sim E a Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Elário Ribeiro No Beco da Barão Tem estacionamento É bem tranquilo de chegar Não é a Câmica Olha o horário Que trabalha aqui A gente trabalha de segunda a sexta Das 10 às 19 Não precisa marcar o horário Não precisa marcar o horário E nos sábados também não precisa Daí das 10 às 18 Não fecha o meio do dia Se for num horário diferente Isso é Se quiser um horário alternativo É só ligar e a gente marca Também posso ficar depois das 7 Mas tem que ser combinado antes Não esqueça de nos assistir Na quinta e no domingo Porque tem a Antonieta também Não esqueça de nos assistir 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 A hidrosonioterapia A hidrosonioterapia A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água zonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você, não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Atenção, porque chegou a hora da dica da fábrica dos óculos. E hoje, gente, nós temos duas dicas. Duas dicas imperdíveis. Você já ouviu falar na promoção em dobro da Varilux, não é? Que a fábrica dos óculos está fazendo. E ela vai somente até o dia 30 de junho. E a promoção funciona assim. Se você compra um Varilux, uma lente, coloca uma lente Varilux. Com o Grisal ou Transition, você tem direito a ganhar outra lente Varilux. Bacana, não é? E isso é muito bom porque pode ser a esposa e o marido, que acabam tendo duas lentes Varilux. Ou então, uma única pessoa que faz o seu óculos incolor e o óculos de sol. Somente até o dia 30 de junho. Então, atualize a sua receita e venha já fazer a sua lente Varilux. Aproveitando a promoção Varilux em dobro, aqui da fábrica dos óculos. E a outra dica super quente é essa aqui, ó. Vocês estão vendo todas essas armações lindas, em várias cores? Pois é, essas aqui a fábrica dos óculos recebeu. Vou experimentar algumas para vocês verem. E qualquer uma delas, qualquer uma que você escolher, custa apenas R$265. É uma super dica, não é? Imagina que você vai estar pagando pela armação R$265. E daí, só o acréscimo da lente. Então, venha logo, porque as armações são limitadas. Venha aproveitar essa promoção, que é um preço único de R$265,00. Aqui, na fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos que conta com a supervisão do professor Enio. Que é referência, quando falamos em ótica, aqui no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos que é aqui na Berlim. De encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Direto aqui da Sandra Tese, hoje nós vamos mostrar novidades que chegaram. E chegou muita coisa. A loja tá cheinha, gente. Daquela roupa confortável pra ficar em casa. Daquele pijaminha. O hobby. Pijama masculino, feminino. Chinelinhos. Tudo aquilo que a gente precisa. Meias. Apesar de a Sandra não ser especializada em meias, não é, Sandra? Não, mas eu vendo muito bem as meias que não tem o punho. Aquelas soquetes, não é? Que não tem o punho. Que não tem o punho. Em função da circulação. Muita gente compra, não é? E tem gente que tem o tornozelo também, gordo, né? Sim. Então aperta o... É verdade. Tranca a circulação. O punho tranca. E aí a pessoa se sente desconfortável. E isso daí não. Ele fica só certinho. Então, ó. Quer a meia sem punho. Vem aqui na Sandra Tese. Masculino e feminino. O que que temos hoje? Vamos lá. Hoje eu vou ter bastante. Que bonitinho esse pijama masculino. Esse pijama é masculino, né? Olha a calça que linda, gente. É xadrez, que é a última moda, né? Eu acho lindo a calça xadrez. Eu acho bonito essa calça. Tá lindo esse aqui, hein, Sandra? É de algodão. Muito lindo. Os pijamas, gente, que nós vamos mostrar, eles estão na faixa de R$150,00. R$130,00 a R$150,00, não é, Sandra? Menos que isso até. Tem até de menos. Tem R$129,00. Olha aqui. Esse daqui. Olha que amor esse. Esse daqui é mais jovem, né? É. É uma graça. Também tem outra cor. Tem azuladinho. Isso aqui parece até um abriguinho pra ficar em casa, não é, Sandra? A pessoa fica mais arrumadinha, fica... Se sente melhor até, mas se sente com pijama. Esse daqui tem marinho, cinza. Olha que amor. Ah, tá aqui, ó. O verde tá do lado do... Já tá aqui no nosso... Maniquim. É. No nosso modelo. É. Mas tá lindo também, hein? Aí o xadrez... Esse é o feminino. Olha que amor, gente. E aí é o mesmo xadrez do masculino. Ah, então eu acho que o que eu vou levar hoje é esse. Olha que lindo. Porque daí dá pra ser masculino e feminino, né? Esse aqui a gente pode andar em casa tranquila, e falar com os vizinhos. Falar com os vizinhos. Que bonita essa bala, né? Ótimo. Ficou bem. Não, eu adorei. Eu adoro uma calça gelesa. E parece uma... Parece uma flanela, né? Uma flanela, mas não é. É algodão mesmo. Uma delícia. É bem meia estação, né? Agora, olhem que amor. Esse aqui. Esse aqui. Não, e eu gosto que os pijamas da Sandra, além da qualidade, eles são todos arrumadinhos, né? Sandra. Esse daqui também é algodão. Com essa rendinha. Ah, esse aqui até botei, ó. 100% algodão. E esse daqui o preço é R$135,00. R$135,00. Os preços são muito bons, gente. Esse rosa aqui foi um também que eu adorei. É, parece um tricô. Eu falei pra Sandra, eu achei ele tão lindo. A calça parece um tricô, mas não é. Olha aqui que lindo. Uma graça, né? Ai, a gente botar depois do banho. Nós estamos mostrando tudo em algodão hoje. Não tem nada, não chegou nada ainda em bicicleta. A gente botar isso aqui depois do banho, não tem preço, né, Sandra? Esse daqui que é o bicicleta, ó. Esse aqui é todo quentinho por dentro, né? Esse é um pouquinho mais grossinho, ó. E ele tem a calça mais justinha. É, a calça dele é fusô. Olha que delícia. Ele é todo peludinho por dentro, gente. Isso aqui é um campeão de vendas. É verdade. Que é o casaco. O casaco. Esse casaco dá pra sair na rua, eu vendi muito. Ele é peludinho. Sabe assim quando chega de noite, que tu quer botar um casaco? E daí tu acaba pegando aqueles que a gente usa e pega aquelas coisas que já estão... Não é o que tu sai, é uma coisa velha. Esse aqui, ó, é perfeito lá em casa. Adorei. E pra sair. E pra sair. Esse aqui é um hobbyzinho. É um hobby, esse é unissex. Tá. É masculino, mas eu vendo também como feminino. É, mas é tranquilamente. Olha que gostoso que ele... Muito. É aquele coco ralado, né? Uma delícia. O toque dele é maravilhoso. E os chinelinhos merecem, assim... Uma atenção especial. Uma atenção especial. Olha o que é de bonitinho esse aqui. Esse daqui é um coelhinho, né? Olha que amor, Sandra. E tem todos os números. Todos os números só em branco, né? Olha que bonitinho. Porque é uma ovelhinha, né? E ele é todo fofinho, né? É cardado por dentro e por fora. E esse aqui? Esse aqui é o carro-chefe, né? É aquele que a gente pode lavar. Claro. Porque tem a sola injetada, é antiderrapante, costurado. E vem de sempre. E vem de sempre. E tem eles que eu também comprei com pele por dentro. Que é mais pro interno, né? Claro, mais assim pro fiozinho. E daqui já é agora pra minha estação. Adorei as novidades. Pois é. E você, gostou? Se gostou, vem aqui na Sandra Tese, que fica na Ramiro Barcelos, quase esquina, com a Praça Júlio de Castilhos. É aqui na Galeria Vila Rica. Não é, Sandra? Tem. E a gente quer todo mundo aqui, né? Porque aqui tem preço, tem qualidade, tem variedade, tem tamanho. Tem tudo aquilo que a gente precisa pra ficar confortável em casa. Hora de mostrar o outono-inverno lindo da Pimenta Rosa. Mas antes, a Ana tem um recadinho pra nós, não é, Ana? Então, queridas clientes, no último final de semana, que foi no dia 13, 14, sexta e sábado, nós fizemos um evento do lançamento outono-inverno 2018. E a gente está aqui pra dizer, realmente, a gente tem que dizer, a gente tem que se orgulhar, porque muito mais nós nos orgulhamos de vocês, porque são vocês que conseguiram fazer um mega evento. Então, foram dois dias de sucesso. Obrigada, clientes. Obrigada por todas aquelas que vieram. E aquelas que não vieram e continuam vindo. Ontem mesmo, a gente acabou recebendo algumas clientes que não puderam vir na sexta, nem no sábado. E dizer pra vocês que a loja está linda. Linda. E foi um sucesso. Um sucesso. Um sucesso. Um sucesso. Um sucesso. Um sucesso. Foi maravilhoso. Hoje é dia de nós mostrarmos coisas quentinhas, né? Quentinhas. E dá uma acelerada, né? Nesse outono que ele já mostrou. Ele não está cansado. Ele já mostrou, mas já está mostrando as caras. Ele está mostrando as caras, mas olha, ele promete. Vamos pra onde é que começamos aqui? Porque nós estamos... Olha aqui, a gente escolheu a peça mais linda. Vamos sair desse casaco aqui, que eu acho bárbaro. Que eu acho super usável. Porque de manhã a gente sai, tá fresquinho. Olha aqui, que coisa mais linda. Mostra o detalhe, que é a minha traça desse casal. Olha aqui, gente. Ele tem todo um vazado aqui. Lindo. E ele dá uma certa acenturada, não é, Ana? Bom, tem os marsalas, os rosinhas. O que daí vamos pegar? Esse aqui. Esse é o maxi pull, perfeito. Olha a lateral dele. Dá um efeito maravilhoso. Sabe que eu adoro essa coisa do blusão grandão. É, porque ele acaba... Ele, assim como tu também, só pode colocar ele com uma bota, tu pode colocar ele em cima de uma esquina. Mas daí dizer o quê? Vai dizer o quê? Desse duo? Não faz questão de mostrar essa manga aqui, que está incrível. Olha aqui, ó, gente. E essa é uma peça algodão, Carmen. Olha só. Ela não é tão quente. Não é tão quente. 100% algodão. E esse casaco aqui dispensa qualquer... Comentário. Qualquer comentário. Vamos para os fofinhos, Ana? Vamos. Esse aqui, ó, foi, amor, à primeira vista. É a segunda vista, terceira vista. Então vocês estavam pedindo, ó, agora, decote V, fofinho. Não, isso é bacana porque tu coloca com o casaco, tu tá com o decote V e essa manga sai pra fora do... Lindo. Maravilhoso. Fica lindo, não é? Vamos para esse preto e branco aqui, né? Mais um maxipum maravilhoso. As golas, ó, gente, elas são opcionais. Ela vem junto com a peça, mas a gente pode usar ou não. Com certeza. E esse aqui dá pra usar até como vestidinho, com uma nágua. Lindo, lindo. Olha essa peça. Qual seria a tua outra escolha, Ana? Essa peça é linda. Essa peça tem uma delicada. E vocês não têm noção o que é a delicadeza do toque. Olha, hein, gente. Também é uma peça também pra se usar agora tranquilamente nas noites. Perfeita, não é? Bom, aqui nós vamos para os super fofinhos. Olha aqui, ó. Não, a TV tinha que ter toque. Tinha que ter toque. Ah, essa aí ficou. O que tu acha? Essa aí, olha. Bom, como a TV não tem toque, vocês vão ter que vir até a pimenta, né? Este aqui, pra mostrar que também é uma peça incrível. Também tem a gola separada. E... Aqui tem o colete. Daí, então, já na linha dos coletes. E também eu sou obrigada a mostrar essa peça aqui. Vai retornar. Olha o que é isso aqui, gente. É uma peça única, assim. Vocês não vão encontrar. E tem o capuz, tem esse bolso na frente. Tá incrível, incrível, maravilhoso. E agora, eu faço questão de vir aqui nessa mesinha aqui, onde tem os básicos tão necessários pra nós, mas que são extremamente especiais, não é, Ana? Aqui tá a forminha dele. Olha aqui, ó. Olha o que é esse baguquinho. Essa blusa, a gente usa direto. Ela é fininha. Tu usa com blazer, tu usa com casaco, tu usa com tudo, não é? Tem todas essas cores aqui, Ana. Todas essas cores. Olha, eu vou trazer essa cor mais pra cá, pra vocês verem. Olha aqui, se não é... Se não tem... Ai, mas é difícil, porque daí a gente quer todas? Olha, mas assim, ó... Tem que ter todas. É, no mínimo duas, né? Não, mas a gente olhando todas as cores... A loja é, pelo menos, no mínimo duas. A preta tem que ter. Não é? A branca tem que ter. Daí tem que ter uma colorida. Tem que ter uma colorida. Não é, Ana? Tem que ter uma colorida. O toque também é maravilhoso. Maravilhoso. Não, e é o tipo da peça que é obrigatório dentro de um closet, não é? Ana, então vamos convidar? Vamos. Pra quem ainda não conhece a Pimenta Rosa, pra quem mora até do outro lado da cidade, ou mora em Canoas, vale a pena vir aqui em Porto Alegre, aqui, ó, na Silva Jardim, entre a Anitta. 441. Entre a Anitta e a Fabrício Pilar. Estacionamento com Manobrista. E sábado, qual é o horário de vocês, Ana? Das nove às dezoito. Então, ó, quem não tem tempo de vir no final de semana, venha no sábado pra conhecer essa loja que é incrível e que, apesar de ser incrível, eu sou obrigada a dizer que os teus preços são muito bons, eu, Ana. Isso é importante a gente falar. Porque quando tu vê uma loja com produtos de tanta qualidade, tão bonitos, a gente imagina que os preços são altíssimos. São bons. São bons as condições também. A gente nem fala em atendimento, né? Porque atendimento é o mínimo que se tem a ter. É obrigação, né? Mas os nossos preços são justos. E isso a gente escuta das nossas clientes, Carmin. E olha que legal. Isso é importante a gente dizer. Que legal esse teu depoimento. Porque a gente escuta, sabe, de verdade, das clientes. Mas eu acho que é importante, porque quando tu vê uma loja muito bonita, como a Pimenta Rosa, tu imagina que os valores são muito altos. E eles são muito justos, são muito possíveis. E a loja, além de tudo, é linda de morrer. E nós queremos todo mundo aqui. Venham! Hoje eu tenho uma dica super bacana pra você que tem o seu animalzinho de estimação. E essa dica, bem direto, é claro, da Casa Máxima. A Casa Máxima que está sempre presente quando se fala em vestir a nossa casa. Gente, olhem o que são esses tapetes aqui. Que são super fofinhos. E eles são ideais para os nossos animaizinhos. Eles podem vir em vários tamanhos. Eles podem vir em formato de pelego. E vocês não têm noção, eu já testei em casa com os meus. Eles são maravilhosos, além de fofinhos, os cachorros e os gatinhos respeitam o tapete. Ele pode ser lavado, ele é todo feito em poliéster. Pode ser lavado e o preço é muito bacana. Então, pra você que tem o seu cachorrinho, o seu gatinho em casa, isso aqui é o ideal. Coloca na máquina, lavou, tá novinho. A Casa Máxima tem exclusividade desses tapetes aqui na Benjamin Constant e na Venceslau Escobar. Hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Feminíssima TV e também o Dicas da Carne. Tem dicas super bacanas de moda. Amanhã a gente tem um novo encontro. Nós temos reprises hoje às 18 horas e às 1h30 da manhã. Até lá! Música 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 Música